É a história de uma menina que inventou uns sapatos, chamada Graciela, e depois dá um espadão. Pega um vestido e um chapéu. Isto é uma intenção tradicional. Oh, Graciela, que é das duas botas, feitas à rofria, calhadas à canhota. Pôs-te, escorreiro, vestais do meu, e o pobre sapateiro, à espera de pagar. Levou-te um comboio, ficaste por lá, e uma hora da varinha, te enxergo para amar. Levou-te um comboio, ficaste por lá, e uma hora da varinha, te enxergo para amar. Oh, Graciela, que é das duas botas, feitas da canhota. Oh, Graciela, que é das duas botas, feitas da canhota. Oh, Graciela, que é das duas botas, feitas da canhota. De filhos e com brigo Foste ao morreiro Nas palas do dinheiro E o pobre chateleiro À espera de pagar Os levou-te um comboio Ficaste por lá Deu hora da marinha Deixe a tela para lá Deu hora da marinha Deixe a tela para lá Deu hora da marinha Deixe a tela para lá Oh, creus e égua Tu que és tão bela Quero o teu chapéu A linha amarela O último marinho Que és praz do dinheiro E o pobre sapatinho À espera de pagar Deu hora do comboio Ficaste por lá Deu hora da marinha Deixe a tela para lá